Olá queridos filhos e filhas de fé, agora são 19 horas e 2 minutos, por volta das 20 horas e 35 minutos eu estarei online ao vivasso no youtube fazendo consultas gratuitas olha, a prioridade para eu responder as perguntas são para as pessoas que deixarem o seu nome, sua data de nascimento a pergunta e o nome e data de nascimento da pessoa que quer saber, tá bom? nesse vídeo aqui, você tem que colocar os meus dados nesse vídeo e eu estarei online ao vivo em mais ou menos 8h30 da noite, daqui a pouquinho, agora são 7h05 minutos, então é rápido, daqui a pouco estou ao vivo no meu canal Pai Francisco Borges, então corre, coloca o comentário no campo de comentários desse vídeo a sua pergunta, seu nome, sua data de nascimento, para eu ter todas as informações e poder trazer informações informações do Baralho Cigano para você, até daqui a pouco meu povo! E aí